Depois de muito tempo acordado, Já cansado de tanto sofrer, Esta noite eu dormi um pouquinho, Sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, E sorrindo me estendeu a mão, Se atirou em meus braços, E beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, Num delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, Amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, Você se transformou num vulto, E logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, Você se transformou num vulto, E logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, De desespero, Minhas lágrimas molharam a fronha, Do meu travesseiro. Meu bem, como é mora bilhão, Sonhar com você, Amor, como é triste acordar, E não te ver. E matando a paixão recolhida, Com um delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, Amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, Você se transformou num vulto, E logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, Você se transformou num vulto, E logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, De desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha, Do meu travesseiro. Eu bem, como é mora bilhão, Sonhar como é ser. Amor, como é triste acordar, E não te ver. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito, que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito, que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Tô cansado de te procurar Telefono você no meu caminho Telefono você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um cacho errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou somidão por perto Sem você eu não vou conseguir Repar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu cacho mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um cacho errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou somidão por perto Sem você eu não vou conseguir Repar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu cacho mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem e faz de mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu cacho mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Quero ver você Com suas mãos pra cima, quero ver você Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Por que eu já estou passando e sempre é real Pra poder, porque eu tô com a minha vida Cansei de ser seu palhaço, você sempre quis 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 Telefone e mundo não pode chamar Eu quero que arrisque meu povo E da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Você vai como a chave Você vai como a chave Os seus amores não lhe satisfazem Eu sei que seja o seu palhaço Mas eu, 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 eu cansei Quando você não se sentia feliz Agora sim, isso é me despedir O meu telefone por trás Eu sei que seja o meu telefone por trás Tchê, 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 tchê Solta o gorgão aí, meu filho Quero ouvir vocês aqui Cadê a galera do camarote? Aqui, aqui Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer com vontade atender o seu pedido Mas esquecer não baixa é tempo Ainda ontem chorei de saudade Eu lendo a carta sentindo o perfume Mas se fazer com essa dor Eu lendo a carta sentindo o perfume Mas o ciúme Oh meu Deus do céu O dia inteiro eu te odeio, eu te busco de gasto Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos do meu ninguém roubo e nem tira Meio sonharam a verdade que amada me tira Ainda ontem chorei de saudade Eu lendo a carta sentindo o perfume Só vocês Mais que fazer com vontade atender o perfume Mais que fazer com vontade atender o perfume Mata esse amor Eu lendo a carta sentindo o perfume 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 Como pode, dois seres como nós se ver assim Eu louco por você, você por mim E agora, onde está que sem amor? Quando me guio e sonho com nós dois do país De mostradas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor Canto rir, docinhas que vem em seus canções Abraça o travesseiro e vença a nós A impressão é sentir o meu calor Agora já te ouvimos o sonho errar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Vem, vamos lá Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Quando chego em sua casa Depois Depois de uma semana inteira Sinto que uma saudade Me envolvia tanto Que brincadeira Encontro seu olhar no meio Palavras entre nós no ar Só trocas de olhares mudos Mas eu sei com tudo Nossos desejos é abraçar Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Tem sido assim Nós somos apaixonados Não temos chances Embora penso em você E você e você e mim Que coisa maravilhosa Mas que castigo Vivemos Vivemos nesta amizade Com tanto ardor Se hoje nós convivemos Qual dois amigos Sabendo que desejamos Chamar de amor Chamar de amor Quando eu estou distante Quando eu estou distante Em sonhos eu vejo você E sinto que também você Quando está distante Só quer me ver Se às vezes falo com alguém Ciúmes logo me aborrece E sinto que você também Só me vê com alguém Briga comigo E se entristece Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Tem sido assim O sentimento se acaba Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava Pois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci Pra viver Não me quer mais Sempre depois E depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era ponto pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Esta paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a luz em resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo E viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego O corpo e a alma Pra você Sempre depois Das brigas Nós nos amamos Muito Esta paixão é meu mundo Um sentimento profundo Estou indo acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a luz em resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego O corpo e a alma Pra você Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego O corpo e a alma Pra você Eu te amo Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo, largue as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo, pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho ao seu favor Amigo, não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo, não se bate em quem se ama Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei Que eu fiquei lhada E molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Eu que fui a vítima 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 Pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarte com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai fora de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarte com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai fora de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai fora de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Eu sei que às vezes meu amor Causaste danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta até o querer Quando morria por te ver Às vezes tu Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com teus beijos E com teus beijos eu segui Meu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que o nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei Que só te posso querer Às vezes tu, às vezes eu Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Não precisa nem falar Está claro, feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinha Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro, feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinha Eu sabia que tu vinha Tô te conhecendo agora Tô te conhecendo agora Eu já te conhecia Tô te conhecendo agora E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Eu menino Eu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Menino Destino Cigana 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 Ah menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah menino Menino Destino Cigana 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 Ah menino Ah menino Vou cantar e falar de um irmão Vou cantar e falar de um irmão Eu levo a vida diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de pião No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto Ele pega montaria Ajeita a cela enquanto eu faço coesia Acende o fogo e vem pra perto companheiro O companheiro do pião O companheiro do pião é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um cantor agora Para ser um pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também É gostosa a vida do pião Amanheceu Amanheceu com uma boiada no estradão Eu vou cantando olhando a lua brateada Ele lembra a namorada Que ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão E seu galope Toque, toque, toque pelo chão Agarre o boi que eu afim no violão Ponte o braço como foi Enquanto eu canto uma canção Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também 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 Meu amor, faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho vivo como você sabe Sou usando dia e noite por não ter felicidade Rudimente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de lhe esquecer Essas frases não são minhas, o autor eu não conheço Copiei para dizer que esqueci de lhe esquecer Mas de lhe amar eu não esqueço Vai chorando o coração apaixonado Meu prazer é que esta carta ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Será grande meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo embora desprezado o seu bem eu sempre quis Rudimente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de lhe esquecer Essas frases não são minhas, o autor eu não conheço Copiei para dizer que esqueci de lhe esquecer Mas de lhe amar eu não esqueço 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 Ao volumes da minha música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto